Olá pessoal, hoje vamos falar do livro A Cidade Antiga de Fustel de Colange, um livro escrito em 1864. A importância desse livro é porque ele fala das tradições, dos costumes dos gregos e romanos, numa época que ia ali de 1800 até 700 antes de Cristo. Esses costumes influenciaram muito as gerações futuras e muitos deles ainda se encontram nas nossas práticas culturais. Espero que vocês gostem! Quero pedir para quem gostar do nosso vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho aí para que você possa receber a comunicação dos novos vídeos e deem sugestões aí nos comentários, porque muitos dos nossos conteúdos estão sendo influenciados pelas sugestões dos nossos espectadores. Esse livro do historiador Fustel de Colange, que viveu ali numa época por volta de 1830 até o final do século XIX, que era um historiador positivista, esse livro é muito utilizado nos cursos de direito, de filosofia, mostrando como que as práticas culturais são influenciadas por outras práticas que vieram antes. Esse é o melhor livro para a gente conhecer os costumes e as práticas dos povos gregos e romanos. Nesta época, o fundamento das instituições estavam na religião e nos cultos que eram praticados por esses povos. Essas relações dos nossos antepassados com os seus rituais e os rituais dentro do seu contexto familiar foram muito importantes para muito do que a gente vê ainda hoje. A gente tem a ideia que naquela época era muito corrente do fogo sagrado. O fogo sagrado para os povos daquela época representavam como se Deus era o Deus em casa. O fogo em casa era o Deus em casa e eles tinham rituais extremamente importantes, porque cultuar o fogo era uma forma de proteger as famílias. A gente vê isso, inclusive, no ritual das Olimpíadas, dos gregos que vêm daquela época. Até hoje a gente ainda tem nas Olimpíadas o fogo que vai sendo passado cidade por cidade, de pessoa para pessoa. Esse ritual é ainda fundamentado naquelas tradições. Então, como eu dizia, o fogo era parte da família. A proteção da família era dada e simbolizada pelo fogo. Eles deixavam o fogo sempre aceso em algum ponto da casa. Comida e bebida eram dadas ao fogo. Então, tinham os rituais muito significativos. E o fogo também era uma representação dos nossos antepassados mortos. Havia deuses das famílias que protegiam as casas. Um outro dado muito importante que a gente tem é que o pai era um sacerdote e o chefe da casa. O filho, ou seja, somente o filho, e não filha, o filho mais velho, era o único herdeiro dos bens da família. Olha que tradição curiosa. Ele tinha o dever de passar os costumes para os outros membros que vieram depois. Então, compreender como essas crenças antigas geraram algumas desigualdades, por exemplo, entre homens e mulheres, e vem de lá isso. E as mulheres, naquela época, quase nunca tinham direito a nada. Era impressionante como as mulheres não tinham direito sequer à herança. Esses rituais estavam relacionados ao casamento, à morte, à sucessão, aos bens, à propriedade. As leis estavam nas mãos dos pontífices, que eram os júris consultos daquela época. E eram os pais da família, eram os chefes da família. Como se cada casa tivesse um sacerdote. Tivesse alguém que era responsável pelo Deus em casa e por manter o fogo aceso. O conhecimento desses povos, a gente conhecer essas práticas, isso é fundamental para que a gente consiga entender muito do que acontece, por exemplo, do que aconteceu no nosso direito das sucessões, a herança, como é que essas coisas foram passando de geração para geração. Havia, por exemplo, a prática de jogar vinho e comida nos enterros das pessoas no túmulo. Jogavam bebidas para que a pessoa pudesse, de alguma forma, se manter do outro lado espiritual, nutrida. É um livro que é muito interessante do ponto de vista cultural, do ponto de vista de entendermos essas tradições. Esse livro, na época em que ele me foi dado, ele me foi dado por um amigo da nossa família, mais especialmente um amigo da minha irmã, que era um homem muito intelectual, era um homem muito admirado, tinha umas ideias incríveis. Ele tinha uma diferença de idade muito grande da minha na época que ele me deu esse livro. Eu devia ter por volta de uns 20 anos, talvez, fazia o curso de Direito, e ele me deu esse livro e disse, olha, talvez você não leia esse livro por enquanto, mas no futuro você vai ler esse livro e você vai ver como é interessante para a gente entender muito do que a gente faz hoje. Esse homem, que talvez tenha me influenciado muito no que diz respeito à formação literária, o nome dele era Silvio Bulhões, e ele foi uma pessoa muito admirada e que me influenciou muito em muitos aspectos. Eu acho que ele nunca soube disso, hoje ele já é falecido, ele nunca soube o quanto ele, alguns pequenos comentários que ele fazia a respeito de livros, e eu perguntava para ele na época a respeito de livros, e ele teve uma grande influência para me mostrar. Eu lembro que o livro tem uma passagem, e que quando ele me deu esse livro, que era da biblioteca dele, ele me falou uma passagem do livro. A passagem era mais ou menos assim, o passado nunca morre para o homem, em cada época o homem é o produto das suas épocas anteriores. Então assim, o que acontece conosco hoje tem uma relação muito grande com o que acontecia, e aí é preciso que a gente entenda dessa sucessão histórica, e como aquelas práticas dos gregos e dos romanos dessa época foram importantes. Uma outra frase que o livro traz diz assim, se cada homem ascultar a sua própria alma, nela poderá encontrar e distinguir as diferentes épocas, e o que cada um desses períodos lhe legou. Em cada momento, cada momento histórico tem o seu zeitgeist, e como isso é importante para a gente entender o que a gente faz hoje. Se a gente pegar do ponto de vista pessoal, na nossa história ontogenética, o que a gente fez na infância, o que a gente aprendeu na adolescência, o que a gente errou, tudo é muito importante para a gente entender quem nós somos hoje. E em termos de cultura, não tem como a gente entender muito do que acontece na nossa sociedade ocidental, se a gente não entende o que aconteceu lá atrás com esses cultos dos gregos e dos romanos. Esse é um livro muito denso, A Cidade Antiga, é um livro que traz muitos detalhes dessas tradições, desse culto ao fogo, como era a representação de Deus na sociedade, nas famílias, e isso é muito interessante. Se vocês puderem ler esse livro, eu sugiro que quem tiver interesse em entender muito do que a gente vive hoje, até do nosso ordenamento jurídico, esse livro pode ajudar muito. Então, espero que vocês tenham gostado dessas pequenas dicas e alguns comentários breves a respeito do livro, sugiram alguns livros e alguns temas aí nos nossos comentários. Ativem o sininho para receber outras publicações quando formos publicando e até breve!